E o Banco Central divulgou hoje o IBC-BR, que serve como uma prévia do crescimento econômico do país num determinado período. Para o Banco Central, esse crescimento foi de 2,45% em 2023. A estimativa leva em conta o desempenho da agropecuária, indústria e serviços, mas não computa no índice o lado da demanda, ou seja, a capacidade de consumo das pessoas e famílias. É por isso que a estimativa do IBGE é considerada mais completa e avaliada como a oficial do país. Mas o número só vai ser conhecido em 1º de março. Governo, mercado financeiro e o FMI estimam que a economia brasileira cresceu cerca de 3% no ano passado.